O encontro foi na sede da ADRS. O secretário Silvio Leite veio ao litoral para acompanhar o trabalho dos quatro municípios do litoral para o Réveillon. Na ocasião, se discutiu também o projeto de fortalecimento da capacidade municipal para a gestão do turismo, elaborado durante dez meses por uma empresa de consultoria. Na temporada de junho já funcionou assim, foram os municípios que tiveram a frente da alta temporada e assim vai ser agora no Réveillon. Nós temos sido um grande intermediário de todos os municípios junto aos órgãos do Estado e as coisas têm acontecido melhor, porque eles conhecem melhor as necessidades e aquilo que precisa para que os turistas sejam realmente bem recebidos. Na reunião, prefeitos e representantes de Parnaíbia, Ilha Grande e Cajueiro da Praia e Luiz Correia, que já têm definidas as programações para a virada do ano. A novidade é a Barra Grande com uma estrutura com capacidade de até duas mil pessoas. A gente considera a Barra Grande diferente do que acontece em Luiz Correia, então ela tem uma estrutura menor e a proposta é diferente também. Considerando essas peculiaridades, a gente está montando um evento para essas características. A discussão do fortalecimento da gestão do turismo ganha destaque pela ação integrada na APA do Delta, sobretudo no litoral piauiense, contando com o interesse das prefeituras municipais. Esperamos, em média, 60 mil pessoas visitarem a cidade de Luiz Correia. Com o apoio do secretário Silvio Leite, que agora nesta reunião estamos fechando para que possamos melhorar o Réveillon de Luiz Correia, para que possamos dar uma estrutura na cidade de Luiz Correia. Nós estamos aqui conversando para ver qual o melhor entendimento que vai ser, visto que a prefeitura em si não tem toda a condição para bancar esse final de ano, Réveillon e outras coisas mais. A consultoria se deu em meio à comunidade e órgãos públicos voltados para a gestão e desenvolvimento do turismo. A intenção é que os resultados aconteçam a curto e médio prazo, envolvendo inclusive a liberação de recursos. Esse trabalho está sendo executado por uma consultoria que foi licitada e contratada, que é a Tecnoconsultoria. visa prioritariamente investimentos para melhorar a capacidade de gestão dos municípios daqui do litoral. E hoje nós vamos apresentar a matriz prioritária de ações de investimentos, que são investimentos garantidos pelo PRODETUR, para que esses municípios possam ser fortalecidos na sua gestão do turismo. Mas a gente amplia essa gestão a partir da gestão administrativa, gestão fiscal, gestão ambiental e o uso do território. O secretário Silvio Leite aproveitou a ocasião para informar obras de infraestrutura que deram início nesta última semana e aquelas que terão início nos próximos dias voltados para o turismo no litoral. Várias obras aí que estão prestes a iniciar em processo de gestatório, inclusive em Parnaíba, a urbanização da Orla do Rio Igarassu, o Anel Viário. Lá no litoral começamos finalmente a urbanização da Orla de Atalaia. Espero essa semana resolver o impasso para começar a construção da urbanização do Porto dos Tatuos. Coqueiro e Barra Grande receberão cerca de 30 milhões, desde drenagem, vias públicas, terminais turísticos. Nós estamos confiantes de que acho que em 2010 a gente vai começar a colher o trabalho de três anos estruturando o nosso turismo.